Fecha aí direitinho, bota o... Passa lá, viva a frente aí, bá, bê. Passa o trinque, seu adulto aí. Ô, bê, eu tô logo lá, bê. Você sabe que a gente vai pagar duas coisas do meu pai, né? Não, eu não sei, não. Pensei que... Ó, claro, né, bê. É porque ele não vai gostar muito do seu boné, não. E do seu estilo muito largado. E eu limpo a ele, né? Eu tô limpo a ele. Ah, ainda bem que você não tem medo dessas cunhas. Eu não tenho medo, não, bê. Você é maluco, você é amigo no carnaval, não, bê. Eu vou ter medo de um coroa, bê. Você não tem medo de nada, não? Você acha que eu tenho medo dela? Eu não tenho medo de nada, não, Nicole. Você não tem medo de nada? Claro que não, bê. Ainda bem que você não tem medo de nada. Você é maluco, é? É. A gente vai lá aí, bê. Pera aí. Eu esqueci até de ir falar uma coisa. É, amor... Eu não tenho medo dela, não, bê. Você é doido, eu já falei pra você. Ainda bem que você não tem medo, porque eu esqueci até de ir avisar. Ah, diga aí, fala logo. Ele é policial aposentado. É o quê, bê? É. Como foi que você trocou de roupa tão rápido? Do mesmo jeito que eu troquei de cueca. Tava toda cagada. Vamos entrar logo? Pai! Eu trouxe Lázaro pro senhor. Meu namorado. O quê? O Lázaro pro namorado? É só namorado. É só namorado. É só namorado. Ele te mandou uma coisa? É da igreja? É só? Ele é coche de igreja. Que coincidência, meu amigo. Você diga um salmão e vai lá que você é da igreja. Se não é... Vamos. Cadê? Que coincidência? Vamos, vamos, vem. O Lázaro pro namorado. O Lázaro pro namorado. O Lázaro pro namorado. É o cafézinho, tá? Fala do café pra lá. Não vai. Toma vergonha dessa cara, menino? Ah, ah, ah. E a galera? Você trabalha? Trabalha só um ajudante de pedreira. Ele bate lá de baixo. Ei, não te perguntei nada. Fica, caralho. Nicole. Fica, caralho, Nicole. Pelo amor de Deus. Outro dia você me perguntou que zoada era essa. Falei o quê? É o ventilador. De seu ex-amonha. Ah, quem é o trabalho? Que que? Ajudante de pedreira. Ele bate lá de baixo. Cadê o caro? É porque eu uso luva. Ele usa luva lá no trabalho dele quando ele vai. É porque eu uso luva. Oi, pai. Espera aí, pai. Você fez ar, velho, velho. Ele bate lá de baixo. Eu pegava o cavalo. Ele pegou assim a picareta assim, pai. Deu o cara da picareta assim, você fez ar, velho, pai. Ele trabalha certo, pai. Eu perguntei se ele trabalha certo. Eu perguntei se ele trabalha no final. É porque eu uso luva na mão. Eu não posso pegar peso, não. A marrita caiu aqui em cima de minha mão. Oi, pai. A marrita caiu em cima da mão dele. Eu nem estava lá mais. Eu não perguntei? Mas é isso. Agora eu estou na igreja também. Não, não, não. É... Crite? Ele é da igreja aqui, né? Ele veio até arrumar do sapato. Mas você está um Crite na mala aí do carro da rola? Azul, velho. É onde eu vou levar o meu martelo. Que diabos, velho? Onde eu vou, eu prego. Você não vai sair ali na minha casa, não. É, é. Pai, sempre já vê, velho. Ele prega em todo lugar. Prega até no buzú, velho. Sempre já vê. Ontem, assim, ele entrou no buzú, assim, pelo fundo. Assim, ó, velho. Falou, rapaz do seu, velho. Eu falo, caralho. Você vai ouvir? Pelo fundo? Sem pagar? Não, não. Não, foi porque eu sou pra conversar com a pessoa, falar sobre... Aí, tá ligado? Ele deixou pela hora, assim, ó. Pulei a janela. Pulou a janela? Não, não, pô. Na hora, ele cuspiu da janela, assim, pra... Que a gente ia falar. Aí, meu Deus, tá correndo. Eu tava dormindo na hora, tá ligado? Aí, o cara pegou, puxou meu cap, assim, eu olhei, assim. Foi tu, mas crente que ele não deixou pelo nome. Não, foi o chapéu da igreja. É que eu não deixei da igreja. Ai, meu Deus. A gente levou pro Ed, o nome pro Ed. Que eu fui pro parceiro da escola, na hora. Aí, lá, a gente roubou todo o chapéu lá. Roubou o chapéu? Roubou o que... É aquele da feira de ciência. Roubou o que... Ele dança sozinho, assim, vai ser feliz a ver. Ele dançando sozinho. Tu tá esquisita, rapaz? Tu tá encobrindo o goelo desse moleque aí? Não, 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 pai. Chuca a boca. Tu ca... Ele é gente... Ele é gente boa, rapaz. Cuidado com o coração aí. Cuidado com o coração. Estresse. Ela também é assim, me estressa. Pegando assim, ouvindo. Tu vai de minha fila? Não, não, pai. Ele não... Eu não... Não te batilha ela, não. Quando a gente tá jogando lá. Vídeo aqui, vai ser sem pensar mesmo. Ele jogando assim, ó. Dando um cara da burra, assim, ó. Tem uma merda que até pegou aqui. Na cara? No videogame lá do moleque do videogame. Pega a garra, rapaz. Fude no assunto. É. Tu é minha? É! O quê? Pegue o quê? Pegue a garra. 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 Não te pedi nada. Pega a garra, porra. Não me toque não, viu? Pegue a garra. Vou voltar a te xingar, retalda aqui. Pai. Se tu engravidar, minha filha, que eu arranco suas bolhas. O quê, pai? Já foi de quem, pai? Futebol. Ele tá falando de futebol do Vitória. E o senhor não é Bahia, pai? O do Bahia ele tá falando do Vitória, sabe que perdeu pro Bahia. Ah, é, toma. Beba no garguero mesmo. Ei, ei, ei. Que parça ali é essa aqui no mercado? Eu não guardo essas coisas. Aí, olha. Primeiramente, eu não guardo essas coisas. Eu falei o quê? Segundo, eu não sei seu nome ainda. Terceiro, já mandei tu pintear o cabelo pra comprar o colete. Ah, é, eu não falei pra você, mas não é Lázaro. Eu não mandei você pintear o cabelo, eu não comprei o colete pra você. Por isso que a minha filha fica de chego de fogueira, rapaz. Seu cabelo só anda parecendo uma laranja chupada. Aí você fala por quê? Uma bagaceira. Eu compro colete? Pra você comprar choquinho, pra ele ter coisa de paredão? Mano, o que é que tem? E eu lhe perguntei alguma coisa? Não, pai. Mas quem tá arrumado, eu falei que... Você pode dar uma vez, velho. Lázaro assim, ó. Ele puxou assim, velho. Eu quero, velho. Pra pedigar. Pô, Lázaro. Eu puxei. Tá tão desembaraçado. Eu puxei assim o cabelo dela. Pai desembaraçado. Pai desembaraçado o cabelo dela. Pai desembaraçado o cabelo dela. É Lázaro, meu nome. Charmoso. Pai desembaraçado o cabelo dela. O que pode? O que pode? O que pode? Não é ser eu. Oi? Tu fala e bate na minha boca. Porque aqui não tem moleque. Aqui não tem moleque. Aqui não tem moleque. Não, pai. Não, é porque... Deixa ele, pai. Que ele já tinha que me dar a ser mesmo. Eu não sei. O que que é o lado dessa porra? Que é a costa verda dessa boca. Viu? Para eu não arrancar um... Olha só. Um soco falo e mato. Quer mais, Lázaro? Quer mais bom? Vem cá, pai. Desculpa. Desculpa para o ministro sair. Tu gosta de maica? Gosta, ele faz maica também. Fácil, pai. Fácil. 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 Ele é engraçado assim, pai. É engraçadão. É engraçadão. Pai, e não o que é isso, pai? Do cimento é de conversa de adulto. E aí, meu joão? É... O nome dele é berro. É... É... Pai? Diramos essa piada, pai? Fica aqui, Likota. Mano, por que você está aqui, faz-te de mim? É isso aí, filho. Será que eu não erro, não? E aí, meu amigo? Eu quero ver com esses interesses com minha filha. Eu não quero ir lá, até... Casar com ela. Ah, essa vida eu quero ver. Eu nem vou ver. Não, eu vou falar mais daí com esse eu aqui. Ahn... Eu só queria me aproveitar dela mesmo e... Eu não sou linda da igreja. Essa gravada aqui está me sufocando. Eu bebo, eu fumo mesmo. Fumo, né? É... Mas eu já lhe aprendi, não? Eu... Mereço eu ficar aqui, Likota. É preciso ir para cá para não dar verão nisso aí, velho. Pera aí, pai. Pera aí, pai. Pera aí, pai. Pera aí, rapaz. Pera aí, rapaz. Pera aí, velho. Pera aí, seu. Vou te dar cinco minutos para você sair da minha casa, vai. Um... Cinco. De novo, pai? Não, mas o que agora? É, você já se estaleceu e expulso o namorado meu? Almeida, o seu estilo está muito largado. Tira esse meu favor para não ir. Ele ficou caçando uma favor, Júlio. Eu falei, por quê? É, porque eu tenho problema namoro, eu posso ficar pegando o pão. peso não, o ferro, fiz um bagulho, a marreta de 12 horas, poeira rapaz, tu não se arrepende? Caranja, pq coq é que há? eu trouxe meu namorado aqui, ele tá aqui fora, ele é direitinho outro cara? é caramba! rapaziada, queremos chegar a 50 mil inscritos Se inscreva no nosso canal e compartilhe Que a gente vai fazer o corte de cabelo igual de Ronaldo